Vida de poeta Vida de poeta Não deixe nada atrapalhar Há sempre pedras sobre o caminho Não deixe isso te parar Em busca das respostas Errar é toda hora, baby A gente sabe muito pouco Do que está por trás da boca Em busca de um caminho livre Não deixe nada atrapalhar Há sempre pedras sobre o caminho Não deixe isso te parar, não Em busca das respostas Errar é toda hora, baby A gente sabe muito pouco Do que está pra acontecer Assim vive o poeta Ele está sempre sonhando É um sonho acordado Desespero de viver E assim a gente leva a vida Sem saber o que é certo Se afetando ao passado E esquecendo de viver Não deixe esse sonho No afetando ao passado Não deixe essa Não deixe isso lá Não deixe isso lá Não deixe errado Não deixe isso lá Não deixe isso lá Não deixe você lá Não deixe ti Música Assim vive um poeta, ele está sempre sonhando É um sonho acordado, desespero de viver E assim a gente leva a vida, sem saber o que é certo Se apegando ao passado, esquecendo de viver o agora Música Go, go, go Música Go, go Música Baby, come on Música 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 Música